A subestação Riviera Parque Ateneu já está fornecendo energia para indústrias, comércios e residências de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Todos esses 150 mil clientes serão beneficiados através de uma maior estabilidade do fornecimento de energia aqui para a região. Novos clientes poderão agora se agregar aqui à região dos condomínios, a expansão poderá acontecer. A nova subestação recebeu investimentos de 60 milhões de reais. Foi construída em modelo compacto e com equipamentos de última geração que podem ser controlados à distância. Hoje nós temos aqui o que há de mais moderno em tecnologia. Nós temos um eletrocentro que é comandado a partir do nosso centro de operações integrado que fica na nossa sede. Através do centro de operações você pode remanejar cargas, transferir carga de um transformador para outro, transferir carga entre subestações de maneira remota, possibilitando que, em se havendo qualquer emergência, qualquer falha, o restabelecimento e fornecimento de energia ocorra em segundos. Tecnologia a serviço da população. Cleide mora em frente à nova subestação. Ela espera que agora as quedas de energia em casa se tornem menos frequentes. A gente tem que estar atento ao que está acontecendo, porque tem que evoluir, né? Então, isso está sendo algo positivo para a nossa região. A Equatorial promete entregar outras subestações nos próximos meses. O objetivo é beneficiar mais moradores e também garantir maior estabilidade energética para Goiás continuar crescendo. Quando a gente fala de energia, no âmbito da energia vêm outras coisas. Você está falando em saúde, você está falando em emprego, você está falando em qualidade de vida. E por isso é que, mais do que a simples energia, você está trazendo outros fatores que são muito importantes para a sociedade.